Quanto nesse respeito aí pra Samuel, aperta o cinto, aperta a fivela Que hoje é aniversário de Samuel, aperta o cinto, aperta a fivela Vai tangendo, vai tangendo Se aproxei que essa veste não abre a porteira, bacancela Sertanejo, sertanejo, nordestino, nordestino Hoje é aniversário do combatente camarada Samuel Parabéns Samuel Dentro desse pé de Juazeiro Onde Luiz Gonzaga fez música no pé de Juazeiro Juazeiro, Juazeiro, onde anda meu amor? Ah Juazeiro, ela nunca me deixou A todo mundo do piscio Cio, cio, cio Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva assim a da piscina Sabe a vencata também O que anda pelo mundo Sabe a tu que tanto já voou Sabe a tu que cantas passarinho Sabe a Alivia minha dor Tem pena Deus Sabe a Diz por favor Sabe a Deus é o dono da vida A vida passageira A família única Os amigos são raros Parabéns Guerreiro combatente Excelência de competência Samuel Que procure novos rumos Nossas novas estradas Novos trilhos Procurando novos trilhos Novos caminhos No melhorar Mude sua forma de andar Ande sobre A calcedônia Criptocristalizados De um quartzo De graxo As vezes tem gente Que muda o dia da gente Com pequenos abraços Pequenos sorrisos Cara O carisma Vem da energia Da alegria E a alegria Vem da energia Que jorra dos chakras E de nossas glândulas Endócrinas Pois a lei da afinidade Tem a ver com Bem-estar em sintonia Com nossos desejos Parei aqui Para dar parabéns Ao Guerreiro Combateu Samuel Deus lhe abençoe Muitos anos de vida Cheia em caqueado Moída do braço Cansação Macamida Sai tangeno Sai tangeno Vaqueiro Vaqueiro Aperta o cinto Aperta a fivela Sou filho Da cascarrel Neto Da cobra Coral Sobrinho Da jararaca Pega o onço De capa Meu amigo Samuel Guerreiro Combatente Camarada Está em primeiro lugar Mais menino Mais menino Vice 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 Abra a porteira Sou vaqueiro Corrugado Meu cavalo É um estouro Por isso Tenho uma cela Terneira Gibão de couro O boi Que só tem a cada Só puxa O desaforo Corrugado Parabéns Samuel Muitos anos de vida Saúde Felicidade Muito dia no bolso Muita nota de 50 De 100 De 200 Continência a respeito Do Braz Cansação Macambira Obrigado por assistir Os vídeos do Braz Cansação Macambira Deus Deus é o dono da vida A vida passageira A família única Os amigos são raros As árvores não comem do próprio fruto Elas doam as frutas As nuvens Não jogam água Não jogam água por si só O sol não brila Para si mesmo Os rios não bebem Da própria água As flores não perfumam Para si só Serviam a regra da natureza Parabéns Samuel Muitos anos de vida Saúde Felicidade Seja sempre esse dinheiro Todo mundo gosta Samuel Sanfoneiro Arrocha o nó Desata a rodinha Se a gente Lembrar só Por lembrar Do amor Que a gente Verdeu Saudade Até que assim É bom Por caba Se convencer Que é feliz Sem saber Pois não sofreu Se um dia Eu sei se lembrar Escreva Uma carta Pra mim Bote logo No correio Com frases Dizendo assim Faz tempo Que eu não te vejo Quero matar Meu desejo Te mando Um mando De beijo Ai que saudade Deu seu E se você Recordar Aquele nosso Namor Que a viajar Você caia No choro Eu saindo Pelas estradas O que que eu posso Fazer Viajar É minha cena O que que eu posso Fazer Música aí Muito bonita De forró Essa música De um paraibano De um paraibano Da tristeza Coração Amor Partiu Atrás Vivo de olho Na ladeira De uma ação Da gente Mas se a gente Nunca fizer nada Nunca existirá um resultado Deus é o dono da vida Vida pra vocês E a família Parabéns Samuel Guerreiro Combateu Camarada Tenha continência Respeito do Brasil Da descansação Macambira Música Música